O Jorge Luiz, ele tem 18 anos, mas fez 18 anos, apenas dois meses e mesmo assim é um velho conhecido da polícia. Ele já tem passagens por receptação, furto e ameaça, enquanto menor. Eu estou aqui ao lado do Sargento Melo, que faz parte do 8º Batalhão da Polícia Militar aqui em Aparecida de Goiânia. E o senhor pode me falar o que foi que aconteceu nessa última noite? O que foi que ele fez? Tivemos a informação de um roubo pelo Jardim Belo Horizonte, roubo de um veículo Uber. Começamos o patrulhamento, intensificamos o patrulhamento na região e conseguimos lograr êxito na localização do bairro Independência. Qual o tempo desde o roubo até a recuperação do veículo? Foi muito rápido, cerca de 10 minutos. E o que ajuda no trabalho da polícia quando acontece algo semelhante? O que ajuda rápido, a resposta rápida, é passar informações de imediato para a gente tentar empenhar o máximo possível. Neste caso, este cidadão de 18 anos apenas, já é um velho conhecido, foi reconhecido pela vítima? Foi reconhecido pela vítima. E o que foi reconhecido pela vítima?